Olá, amigos! Nesse vídeo eu mostro para vocês como alterar os usuários e criar novos usuários na OLT G16. Alterar a senha, alterar a permissão de novos usuários e tudo mais. Então, vamos lá! Bom, a primeira coisa é acessar a OLT. Preciso acessar ela via o meu software de linha de comando. Já está aberto aqui a minha gerência. Eu vou criar primeiro um novo usuário aqui na minha OLT. Por padrão, o usuário ali é admin, admin, mas eu vou criar um novo usuário. Então, eu entro lá no modo de visualização, depois no modo de configuração e aí vou lá criar o usuário. Vou dar um nome aqui, vou colocar o meu nome aqui. Fabricio. Privilégio. O privilégio diz qual é o tipo de acesso que eu vou ter. Se eu não vou ter privilégio de alterar nada ou se eu vou ter o privilégio de administrador. O zero, eu não altero nada. Se eu colocar zero aqui, eu não consigo alterar nada através desse usuário. Ou se eu colocar o dois, eu tenho o privilégio de administrador. Então, eu vou dar o privilégio de administrador aqui para o Fabrício e vou colocar a senha. Vou colocar aqui o password zero, sem criptografia. Eu vou colocar aqui uma senha só por uma questão didática, mas deve ser uma senha difícil. Vou colocar aqui meu nome também como senha. Beleza, adicionei o Fabrício, o usuário Fabrício, com a senha Fabrício também. Bem simples mesmo, fazer essa adição de novos usuários. Se eu quiser remover um dos usuários que eu criei ali, eu faço a mesma coisa, só que eu entro aqui na mesma parte de configuração, só que é no... Pronto, deletei o Fabrício. Por que eu consigo deletar? Porque eu estou aqui logado como administrador na minha OLT. E se eu quiser alterar a senha de um usuário que já foi criado, que já tem ali criado na minha OLT, seja do padrão, do admin ou de um novo usuário que foi criado. Eu vou criar aqui novamente o usuário Fabrício. E vou alterar a senha agora. Então... Username, change, password. Autenticar aqui, ele pede para autenticar com a senha de quem está logado, do usuário que está logado, que é o admin. Nesse caso, eu estou logado como administrador. Agora, eu vou colocar o usuário que eu quero alterar a senha, é o Fabrício. E a nova senha para o Fabrício. Então, eu vou colocar Fabrício Araújo. A senha. E confirmar. Beleza. Já troquei a senha do usuário Fabrício. Então, eu entro com o usuário corrente, o usuário que está ativo ali, que logou. Coloco o usuário que eu quero alterar e a senha nova desse usuário. Para verificar aqui os usuários que eu tenho configurados, eu vou lá e coloco show. Ele mostra ali, ó, os privilégios, né? O admin. Tem o privilégio ali, ó, admin, né? Administrador. E o Fabrício também é admin, porque eu criei lá como dois, lá no início, né? Então, os dois usuários aqui têm acesso como administrador. Beleza? E no final, você não pode esquecer de salvar as configurações, tá? Através daqui, eu vou sair daqui da parte de configuração. E você precisa dar o copy. Config. E startup. Isso, vai salvar. Beleza? Já salvei ali as configurações que eu criei na minha OLT, ok? Então, é isso. Fica ligado que tem bastante conteúdo legal aqui a respeito da OLT G16. A gente vai ensinar tudo para você a respeito dela nos nossos tutoriais. Valeu? E até a próxima. E aí